O que vocês acham que a surpresa era pra mim? E na verdade não, a surpresa é nossa pra vocês. Vocês não devem estar entendendo muito, né? Hoje é meu aniversário surpresa que supostamente o Thiago está preparando pra mim. Mas na verdade não é meu aniversário surpresa, é uma surpresa para os nossos futuros padrinhos. Vamos fazer acontecer, né? Friozinho na barriga. Parece que nossa vida só passa a ser completa quando encontramos o nosso grande amor. Porém, logo percebemos que a vida só é completa mesmo, quando também temos amigos tão amados e especiais como vocês. É a música que a gente vai entrar, né amor? É entrar nos padrinhos, né? No salão. Então é legal que a gente já vai também conectando isso desde agora. E paz e amor, né amor? Tô vivendo essa expectativa a cada minuto porque eu acho que o convite dos padrinhos, eles são as pessoas mais especiais do mundo pra gente. Com certeza. Vocês que estão aqui hoje, significam o mundo pra nós dois. Por isso, queremos agradecer pela sabedoria compartilhada, pelas palavras amigas e sinceras. Acho que o mais importante é a maneira como isso aconteceu, né? Porque foi dando tudo muito certo, né? A gente tá desde 2 de fevereiro organizando tudo. E assim, cabe detalhe e só sabe nós dois, os nossos pais. Eu e o Tiago, a gente chora toda vez que a gente fala. A gente chorou quando falou com o William, a gente chora quando a gente faz um cartão, a gente chorou quando a gente viu os presentes prontos, a gente só chora. A gente pensou em tudo, o máximo, assim, pra surpreender todo mundo e ao mesmo tempo acolher, enfim. A gente não definiu a hashtag, hein? A hashtag a gente pode definir lá, daí, chorando. É que eu acho que a gente tá bem antecipado. Tio Nelson e Tia Adete, vocês são pessoas muito importantes na construção do nosso sonho. Queremos convidar vocês para juntos oficializarmos a nossa união perante as leis do homem. Mas sempre com a presença de Deus. Vocês todos aceitam esse convite sincero e especial? Sim! Sim!